Olá a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe quem eu sou, eu sou o chefe JMR. Minhas amigas e meus amigos, a receita que vos vou apresentar hoje é robalo ao sal. É um robalo feito só com sal. Vou prepará-lo aqui, depois vou levá-lo para o forno para a sua cozidura. Passamos ao vídeo. Meus estimados amigos, vamos então dar início à receita. Tenho tudo preparado aqui em cima desta bancada. Meus amigos, tenham então aqui o robalo, selvagem, fresquíssimo, como os amigos estão a ver. Meus amigos, para fazer este robalo, tem que se tirar a tripa, mas não tirar a escama do peixe. Este robalo é feito com a escama. E tenho aqui o sal. E tenho aqui gema de ovo. e o tabuleiro, para meter o robalo. E aí o Se inscreva no canal. Meus estimados amigos, agora que os ingredientes estão apresentados, vou preparar o rebalo para lhe meter o sal. Para depois levar ao forno. Meus amigos, está um bocadinho difícil, porque não tem muitas condições. Meus estimados amigos, vamos ver se o sal vai chegar. Tem que chegar, porque aqui não há sal. Aqui só temos neve. Estou a tremere que está um bocadinho de frio. Meus estimados amigos, esta é uma receita muito fácil, muito fácil. Só mesmo o sal e o rebalo. E a gema de ovo. Portanto, eu vou fazer por menor, pouco por menor, para os amigos entenderem bem a receita. Meus estimados amigos, para este rebalo, leva mais ou menos 1 kg de sal. Tenho o sal dividido aqui em 2 sacos, mas é mais ou menos 1 kg de sal. Portanto, o trago em 2 sacos, porque este sal já foi utilizado e eu estou a poder o utilizar outra vez. Mas, pela parte de cima do rebalo que eu vou meter, nunca metam o sal ou o pulizáceo. Meus amigos, vamos então começar. Meus amigos, eu nunca tinha feito neste tabuleiro. Mas, o peso do sal, mais ou menos, para este tabuleiro, é mais ou menos 1,2 kg, 1,3 kg. Portanto, os amigos, para ficar seguros, é melhor terem sempre à mão, para um rebalo de 400 gramas a 600 gramas, 1,3 kg de sal. Portanto, já temos o sal, algum sal aqui no tabuleiro. Vamos colocar o rebalo. Meus amigos, tanto frio que está aqui, o rebalo já está a ficar quase congelado. É como os amigos veem, olha. É a quantidade de frio que está. Vamos colocar o rebalo aqui no sal. E vamos, agora, temos a clara de ovo. Gema não, só clara. Congelou, meus amigos. A tampa congelou. Como os amigos estão a ver o frio que está, está-me a congelar a clara de ovo. As minhas mãos já não sinto as minhas mãos. Vamos meter, então, a clara de ovo aqui no sal. Está muito frio. Portanto, vamos mexer bem a clara de ovo no sal. E vamos meter o sal, por cima do rebalo. Muito frio. E quando morno o sal, piora a situação. Meus amigos, a cama do sal no rebalo está feita. Meus estimados amigos, então, o rebalo já está pronto. Está prontinho para entrar no forno, como os amigos estão a ver. E agora, o tempo de cozedura é mais ou menos de uma hora. Amém. 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 Meus amigos, já tenho o rebalo no forno há cerca de uma hora e cinco. Vou ver se ele já está pronto, mas pelo tempo já está pronto. Vamos então ao forno. Agora vamos lá a respeitar o rebalo. Meus amigos, como estão a ver, o sal já está amarelo, está no ponto, vou retirar do forno. Meus amigos, como podem ver, ele está numa crosta muito crocante. Vou ter que partir esta crosta para retirar o rebalo. Meus amigos, vou ter que partir esta crosta agora. Que é muito dura. Meus amigos, vou ter que rodar com o martelo. Meus amigos, como estão a ver. A crosta de sal está a sair direitinho. Meus amigos, vamos retirar o resto. Esta é a razão que não se deve escamar o peixe. Portanto, como os amigos estão a ver. Portanto, como os amigos estão a ver, o peixinho está assado. E vamos passar para um prato. Mesmo a barreira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui temos o rubal Vamos ver como é que ele está no interior Com a pontinha do gajo, deve-se abrir a pele dele Meus amigos que não estão a ver Eu nem existo mais Tá? Com a pontinha do gajo Meus amigos, muito obrigado a todos por assistir ao vídeo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal E clicar no sininho para poderem receber as notificações Um abraço a todos e até ao próximo vídeo